Música Por sete votos favoráveis e uma abstenção, o projeto de lei ordinária apresentado pelo Poder Executivo que regulamenta o transporte de passageiros por aplicativos, foi aprovado na noite de terça-feira 24 de maio na Câmara de Vereadores de Andradas. O PLO nº 10, de 7 de abril de 2022, que dispõe sobre o Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros mediante o uso de plataformas tecnológicas de comunicação em rede, recebeu duas emendas modificativas. Uma delas, proposta pelos vereadores Luiz Benedito Raimundo, Antônio Carlos de Lima e Paulo César Moreira, altera de 10 para 15 anos o tempo de uso do veículo a ser utilizado no transporte de passageiros. Pela ordem do seu presidente, queria só fazer um ressalto aqui, na emenda que coloquei quanto à idade do veículo, que era de 10 anos para 15 anos, entendendo que durante a pandemia muitas pessoas ficaram desempregadas. Então, se buscou algum recurso, que foi o trabalho de Uber, como se fala assim, o trabalho pelo aplicativo. E eu entendi que muitos veículos, até com 2 ou 3 anos, se encontram em situações precárias. É lógico que vai ter uma fiscalização, mas entendi também que tem veículos aí de 15 anos, 12 anos, que se encontram em situações melhores, adequadas, desde que fazendo a vistoria que está no projeto, que passam. Então, coloquei essa emenda. Queria agradecer a todos aí, que votaram a favor da emenda. A outra, apresentada pelo vereador Paulo César Moreira, amplia de 60 para 120. dias, o prazo para os motoristas dos aplicativos preencherem os requisitos previstos na lei. O vereador havia solicitado vista ao projeto. Melhor, senhor presidente, gostaria de propor uma emenda verbal, alterando o prazo de regulamentação de 60 dias para 120 dias. Essa emenda verbal vai no artigo 48 do projeto. As duas emendas também foram aprovadas por sete votos favoráveis de uma abstenção do vereador Vinícius Teixeira. Na semana passada, esteve reunido com representantes das empresas, juntamente com os vereadores Adilson Carlos dos Santos e Luiz Benedito Raimundo, membros da Comissão de Mobilidade Urbana, e a vereadora Rosilda de Campos Conte, para esclarecer algumas dúvidas. Outro projeto aprovado durante a nona sessão ordinária foi o PLO nº 13, que cria o Conselho Municipal de Educação. O projeto também recebeu emenda modificativa proposta pelo vereador Paulo Moreira, incluindo entre os membros um representante do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores aprovaram ainda o projeto de lei ordinária pelo Legislativo nº 15, de 12 de abril de 2022, que dispõe sobre a comprovação da origem dos materiais metálicos recicláveis e cadastro dos fornecedores. De autoria do vereador Adilson Carlos dos Santos, que solicitou a inclusão dos demais vereadores, o projeto visa inibir o furto de fios de cobre e fios metálicos em geral, arames, peças, placas, tubos, tampos e outros do gênero, em aço, cobre, alumínio e ferro. Em justificativa ao projeto, o vereador assalienta que esses furtos trazem prejuízo para a população em geral, pois geralmente as companhias telefônicas, elétricas e ainda a própria Prefeitura é que são as vítimas. Os roubos de cabos telefônicos, tampos de bueiro e fios de luz, além de deixar as ruas e praças no escuro, também trazem riscos às pessoas. Com o registro dos vendedores de material reciclado, principalmente os materiais de grande valor agregado, podemos inibir o furto desses materiais. Com o registro dos vendedores de material reciclado,